Vocês estavam com saudade de um quanto custa? Eu tava. É que me dá trabalho pra fazer. Mas eu queria fazer sempre. Aí já coloca aí nos comentários. Nem começou o vídeo, já quero que você interaja aqui comigo. Gosta, não gosta, sabe, com saudade? Então vamos pra mais um quanto custa hoje de banheiro. Semana passada vocês viram o tour pelos banheiros do apartamento que a gente acabou de entregar. Tá? E já tá tudo combinado o tour definitivo pelo apartamento com tudo pronto, tá? Pode colocar aí antes do Natal a gente combinou com a cliente. Na verdade, antes da decoração de Natal. A gente volta lá pra mostrar o apartamento todo pra você, tá? E aí eu decidi fazer um quanto custa do banheiro da suíte. Banheiro esse que foi completamente modificado. Eu me lembro eu fazendo o levantamento desse banheiro, menina. Que beleza! Esse banheiro foi completamente remodelado. A gente ampliou o espaço. A gente mudou o vaso de lugar. Então foi uma mudança bastante drástica. O último quanto custa que a gente fez aqui no canal foi de um banheiro menor que não teve nada dessas modificações. A gente fez alteração em cima do que o banheiro já tinha. A estrutura que o banheiro já tinha. Dessa vez a gente tá começando de novo. O banheiro nasceu outra vez. Antes da gente ir para os dados, os valores, quero lembrar pra você qual o objetivo de Mirinha ao fazer um vídeo que fala de valores de 2023, outubro de 2023. Qual o meu objetivo? Qual o meu objetivo? Ficar causando na internet. Polêmica, vídeo polêmico. Nada disso. Nada disso. Que isso não é do meu feitio, tá? A minha intenção aqui é trazer para a luz a realidade de reformar com qualidade e com planejamento. Se você sabe de antemão quanto você vai precisar para fazer de fato uma reforma, você faz o quê? Se planeja. E aí em vez da obra custar o dobro do que estava previsto, porque o seu previsto estava errado, a obra custa tanto quanto estava orçado, você faz um planejamento e nada sai fora dessa previsão. E aí a vida fica o quê? Mais feliz. Sabe? Aí o cliente faz o quê? Tira uma foto com um sorriso desse no rosto. Por quê? Porque a obra que a gente orçou ficou mais barata no final. Por quê? Porque a previsão era muito bem estruturada. Aí a gente correu atrás de desconto. E aí a gente consegue reduzir. Certo? Então eu estou passando aqui para você agora, inclusive, o valor do meu orçamento. O valor efetivo de quanto ficou, eu não consigo te dizer com precisão, porque aí eu não tenho esses dados separadinhos. Mas o fato é que a gente conseguiu economizar um pouquinho e provavelmente não foi exatamente o valor que eu vou te passar aqui hoje que a cliente gastou nesse banheiro. Não ficou claro, Alice? Alice está fazendo uma cara de dúvida. Então vamos lá, deixa eu explicar. Existe uma coisa que chama orçamento executivo. Existe uma coisa que é o gasto da obra efetivamente. Eu passo para você o quê? O orçamento executivo, porque é isso que eu consigo quantificar. Demolição, tanto. Construção, tanto. Porque isso está quantificado. Agora, efetivamente, quanto foi que a cliente desembolsou depois que a gente pediu todos os descontos? No Pix é mais barato, tá, tá, tá? Não consigo te dizer com precisão, tá? Mas eu vou pegar... Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer quanto que a cliente economizou. Porque aí eu faço o quê? Faço meu dever de casa direito, vou lá, faço pelo menos um apanhado ali de dados, volta aqui e te falo. Mas você vai ter que ficar comigo até o final. Vamos. Não, eu vou lá e vou fazer um percentual no total da obra, quanto que ela ficou mais barata no final. Vamos começar. Como é que a gente começa uma reforma? Demolindo. E a demolição deste banheiro foi drástica, foi completa, teve parede que foi embora, todas as instalações ficaram à mostra, mudamos o ponto do vaso de lugar. E aí você repara, se você não viu o vídeo da semana passada, eu comentei que esse apartamento é um apartamento antigo, que tem laje dupla. E aí por isso a gente consegue mudar o vaso de lugar por cima, como você está vendo aí na imagem, tá? E aí de demolição, só de demolição a gente gastou mil cento e vinte reais. Demolição não tem material envolvido, que é só demolir. Tem o que? Ferramentas. Aí as ferramentas às vezes são compradas, mas no geral a nossa equipe já chega bem paramentada, com o material que precisa para trabalhar, então a gente não gastou nada de material. Depois a gente precisou construir uma parede nova, porque o banheiro aumentou, se você não sabe exatamente, aumentou para onde, como, porque assiste o vídeo anterior, tá? Aí a gente gastou mil duzentos e quarenta reais, dos quais mil cento e quarenta é mão de obra. Duzentos reais é material, que aí de fato tijolo e argamassa ali para fazer a paredinha não é caro, caro é fazer a mão de obra para fazer isso aí, tá? Aí depois que constrói a parede, a gente tem que fazer o quê? Rebocar. De reboco a gente gastou também duzentos reais de material e quinhentos e sessenta de mão de obra. Logo, setecentos e sessenta para o reboco. E vai aparecendo aí os números, você não perdeu o controle, vem comigo. Depois a gente faz o quê? Desgraçamos tudo, tá? Tudo exposto, tudo aberto, uma baguça, o piso quebrado. A gente precisa fazer um novo contrapiso. O piso inteiro recebe um novo contrapiso, porque a gente mudou as instalações de lugar pelo piso, inclusive. Então, de contrapiso, a gente gastou cento e sessenta reais de material e seiscentos e quarenta de mão de obra. Ou seja, oitocentos reais. Todo banheiro precisa de impermeabilização. Não importa qual é o material que você vai colocar por cima, depois do contrapiso tem que entrar a impermeabilização. E no box, a gente sobe essa impermeabilização até um metro de... No banheiro inteiro, o ideal é a gente subir essa impermeabilização até um metro, tá? Mas pelo menos no box, você tem que fazer isso. Sobe a impermeabilização até um metro de altura. De impermeabilização, foram trezentos reais de material e trezentos e sessenta de mão de obra, seiscentos e sessenta reais. Agora vamos para a parte hidráulica, que não necessariamente acontece depois da impermeabilização, tá? É só porque na minha listinha está organizado dessa maneira. Mas a gente vai passar primeiro a... A gente vai iniciar toda a parte de infraestrutura hidráulica e sanitária para depois a gente fechar contrapiso e subir a impermeabilização. Quanto que a gente gastou de material de hidrossanitário? Ou seja, todos os canos, conexões, cola para isso tudo, seiscentos reais. E mil cento e sessenta de mão de obra para realizar todas as mudanças hidráulicas que foram, no caso, completas, absolutas. A gente trocou toda a instalação, mudamos completamente todos os pontos de lugar. A gente mudou também toda a elétrica do apartamento inteiro, tá? Então eu fiz aqui, todos esses valores que eu estou passando para vocês, é uma aproximação só para esse banheiro. Então a parte elétrica desse banheiro foi completamente trocada. A gente tem poucas tomadinhas, mas a gente tem algumas tomadas ainda. E aí a gente gastou quatrocentos reais de fio, conduíte, acabamento de tomada e toda a parte elétrica. E mão de obra para executar isso, duzentos e cinquenta reais, seiscentos e cinquenta no total para a parte elétrica. Que não é a mesma coisa de iluminação, tá? Então a parte elétrica a gente vai considerar sempre toda a infra e todas as tomadas. A iluminação a gente sempre separa para que a gente tenha controle dos custos diferentes, que é o custo de tomada e o custo de iluminação. A gente gastou de material oitocentos reais. Lembra como é que é a iluminação? Eu mostrei para vocês na semana passada. Toda de sobrepor. E a mão de obra também foi duzentos e cinquenta reais, ou seja, a gente tem mil e cinquenta reais de iluminação. A iluminação é algo delicado que pode dar uma inviabilizada no seu projeto, especialmente quanto maior ele for. Então aqui eu acho que, ó, para o tamanho do banheiro, o custo da iluminação ficou bastante bom. O que a gente fez então para isso? Tem só um perfilzinho LED embaixo da bancada e no teto a gente distribuiu iluminação com MR16, que é aquela lâmpadazinha de croica, antiga de croica, só que de LED. Agora vamos para os porcelanatos, que é algo que você sempre acha que é isso que encarece o jogo. É isso que é o mais caro. Não, não, não. Você vai ver que o mais caro não é o revestimento. Nesse caso, não foi levinho, não. A gente teve um gasto de revestimento, um revestimento de qualidade. A gente usou o porcelanato da Porto Belo e da Bianco Grace nesse banheiro. E o total de material foi 3.200. Mão de obra foi 1.100 mais 1.500, porque 1.100 foi para o piso, 1.500 para as paredes. O total, 5.800 de revestimento, tá? Entre mão de obra e material. Você vê, não é um absurdo. Ou você achou um absurdo? Coloca aí nos comentários se você achou. Faltou falar sabe o quê? O tamanho do banheiro. Com certeza já tem alguém que colocou nos comentários a essa altura do campeonato. Então a gente já responde agora mesmo. Então a gente já responde agora mesmo. Só um instante, por gentileza. 4,3 metros quadrados, tá? A gente tem um banheiro de aproximadamente 3 por 1,73. Mas ele tem um dente. Então ele tem 4,3 metros quadrados. Muito bem, continuando. Cabe eu deitando assim? Cabe você e eu, no caso. Não, de Ansin, não. De Ansin, cabe nós duas. De Ansin, só você. É, mas sobra um dedinho aqui em cima. Aqui é pra, né? Poder se mexer. Não sei, você sabe, mas tem que pintar o teto. Tá? Mesmo que a gente faça revestimento em todas as paredes, tem que entrar a pintura, tem que entrar o pintor. Aí uma coisa que você esquece de considerar. 230 reais de material pra pintar o teto. Claro que aqui a gente tá falando massa corrida, a própria tinta, lixa, rolo, pincel, tá? E 350 reais de mão de obra, ou seja, 580 reais de pintura pra esse teto. Bancada. A nossa bancada é em silestone. Um material bem nobre, branquinho, lindo, maravilhoso. Não temos roda-banca, lembra? A gente tirou o roda-banca, mas a gente tem uma linda saia. A bancada é bem bonitona. E esta bancada custou 1.900 reais. A bancada, 600 reais pra instalar. Ou seja, 2.500 reais a bancada. Lembre-se, tem que ter um custo pra instalar. Não adianta você colocar na sua previsão orçamentária o preço que você pegou na marmoraria. Porque a marmoraria vai lá, entrega a peça, você faz o que com ela? Usa ela no chão? Não. Tem o custo para instalar a bancada, tá? Em algumas cidades, a marmoraria já inclui o preço da instalação. Coloca aí pra mim se é assim na sua cidade, aqui na Brasolha. Não é assim não, é a equipe de obra mesmo que instala. Licinha, agora que são elas. Lembra que a gente tem um monte de torneira preta? Lembra que no vídeo passado eu falei que isso é uma decisão de projeto? Lembro. E que isso foi importantíssimo, porque até o puxador do armário era preto. Sim. O acabamento de tomada preto, tudo preto. O pôr de bobagem. Isso. Então, é uma decisão que precisa ser tomada com cuidado. Porque vai para as alturas, é que a cor do louças e metais. A cuba também grandona. Aquela cuba ali também não é barata. Então a cuba, só uma cubinha daquela ali é uns 1.500 conto. Entendeu? Então na hora que a gente soma ali todos os metais pretos, cuba, vaso, ducha higiênica preta, ducha higiênica preta também, aí a gente está falando a cor de novembro. Nove mil e oitocentos e dez reais de louças e metais. E aí aqui o bom é que é barato a instalação. A instalação não é proporcionalmente cara ao material, tá? 480 reais para instalar. Mas a gente está falando de 10.300 reais só de louças e metais nesse banheiro. Ou seja, não é o porcelanato que é o vilão do nosso orçamento. Muitas vezes, nos últimos orçamentos todos que a gente tem feito, toda essa parte de louças e metais tem sido muito mais cara do que o porcelanato. Então o que você pode fazer? Você pode usar um porcelanato de ótima qualidade e usar louças de péssima qualidade? Não, pelo amor de Deus. E usar louças de ótima qualidade, mas de uma linha mais barata. Isso já faz com que você consiga controlar bem o seu orçamento. Outra coisa que você pode fazer também, não precisa revestir todas as paredes do seu banheiro. Você pode revestir o box, a parede da bancada e pintar o resto. Isso também reduz o preço no geral do nosso orçamento, mas é claro que aumenta o preço de pintura e do pintor, tá? Continuando, precisa de box e precisa de que? De janela, que ali a gente também tinha uma janela. A gente gastou 1.450 reais com a janelinha e o box. Nesse caso, a mão de obra está incluída porque a vidraçaria não só executa, mas vai lá e instala, tá? Agora uma coisa bem importante. O último quanto custa que a gente fez aqui, que já está trabalhado na cor de meses, não tinha box. O pessoal até colocou nos comentários, e o box? Eu esqueci de comentar, o cliente já tinha o box. A gente fez o aproveitamento do box e do chuveiro do cliente. Então, ó, essas são coisas que valem a pena sim ser aproveitadas. A gente pode trocar a ferragem, por exemplo, para atualizar ali, evitar alguma coisa que esteja enferrujada, mas você pode fazer um aproveitamento. Se o banheiro não mudou de tamanho, se nada mudou de tamanho, dá para aproveitar tranquilamente o box, se ele estiver em bom estado, tá? Agora a gente vai para a marcenaria, que sempre é uma facada, mas no caso do banheiro nem tanto, porque a gente tem um armário relativamente pequeno, o armário do espelho é grandão, mas é pouco profundo, e a gente gastou R$3.600,00 de armários. Lembrando que a instalação está incluída, tá? Então a gente sempre tem o valor da instalação junto disso aí. Outra coisa importante que eu vou falar para você agora. Você viu no último vídeo que essa marcenaria toda é de quê? Da Lighthouse, meus parceiros. Você chegar lá na Lighthouse e fala assim, aqui, quero um banheiro igualzinho a esse que a Emira mostrou por R$3.600,00. Aí eles vão olhar para mim e vão falar assim, mira, eu vou te matar, porque não é esse o preço. Por que que não é, gente? Os nossos clientes fecharam a marcenaria do apartamento inteiro, tá? E aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer ali uma proporção para a gente conseguir chegar ao valor daquelas duas peças. Mas se você contrata só essas duas peças, deslocamento da equipe, comprar chapa, não tem reaproveitamento de chapa, então esse preço sobe um bocado, tá? Então isso aí é uma coisa também que é muito importante de pensar. Os valores, muitas vezes, de uma obra inteira, eles tendem a cair porque você fecha um pacotão. Tanto com a equipe de mão de obra, como... Se você falar para o pintor assim, ó, pinta esse teto para mim... Melhor, o eletricista. Se você virar para o eletricista e falar assim, troca toda a fiação desse banheiro, bota todo o conduíte novo, todas as tomadas e faz a iluminação. Não, amor, ele não vai cobrar 500 reais de você? Nunquinha. Vai ser mais, com certeza. Mas a gente estava fazendo todo esse trabalho em todo o apartamento. Então a coisa muda um pouco de figura, tá? Então o quanto custa estar aqui para quê? Para te guiar, para você ter, ó, consciência de que cada uma dessas etapas tem um custo dentro da obra, tá bom? Se você quiser que eu assine embaixo aqui, ó, garanto para você que esse seu valor não tem para tirar nem para... Não, meu anjo, não, que a gente está... Isso aqui é fins didáticos, olha a qualidade do meu orçamento aqui no papel. Que eu peguei, claro, da nossa planilha muito bem feita aí que está ali no computador com a obra inteira, entendeu? Então a ideia é, eu estou aqui para didaticamente trazer uma informação que te entretém e traz um conteúdo de qualidade, tá? Porque essa é a minha missão aqui nascer na internet. Eu estou aqui enrolando para você ficar mais um pouquinho no vídeo antes de falar o total. Boa tarde. Não, mentira, vou falar. Quanto que deu? Último quanto custa, Alicinha, lembro muito bem? Lembro. Custou 23 mil reais o banheiro. Era um banheiro menor do que esse. Não tinha 4 metros quadrados, não. Não lembro quanto tinha também. Aí você volta lá no vídeo para saber. Que está aqui no card, obviamente. Primeiramente, esta obra deste banheiro ficou em 32 mil 330 reais e a gente está falando só de obra. A gente não está falando aqui de projeto. O projeto, o cliente pagou muito antes para a gente conceber toda a solução. E também não está nesse valor aqui os honorários do Estúdio M4 para fazer uma administração que deixa o cliente com esse sorriso no rosto. A gente ouviu hoje, eu fui lá entregar hoje essa obra e a gente ouviu assim, Foi tudo tão tranquilo, foi tudo tão leve. Tá? Isso tem custo também. A paz terrível que a gente leva para a vida dos clientes tem custo também. Então, é a administração da obra que vai ter uma cresce em cima desse valor. Então, aqui no Estúdio M4, quais são os serviços que a gente oferece? Projeto. Então, a gente faz todo o planejamento da obra. A gente diz qual que é o material que vai usar, qual que é a cuba, qual que é a torneira. Tudo isso, claro, com o consentimento do cliente. E a gente vai falar, por exemplo, ó, essa torneira quer mais cara, querem substituir? Não querendo, a gente vai para frente, vai para cima. E aí a gente faz depois também a administração de alguns projetos nossos, tá? Vira e mexe, tem cliente que chega aqui, chega pelo canal, vai fazer uma conversa comigo e fala assim, Mira, você faz gerenciamento da obra no Rio de Janeiro? Não fazemos. A gente só faz aqui em Brasília e nem todas aqui de Brasília a gente gerencia. Porque não dá para a gente gerenciar todas as nossas obras, mas a gente tem um bocado de parceiro legal, tanto aqui como por esse Brasilzo lá fora. Então, a galera bacana que trabalha com a gente, nos apoia e atende os nossos clientes com a mesma qualidade que a gente atende por aqui. Agora, deixa eu pegar lá o dado para fechar o vídeo do caso de porcentagem. Está lá no meu coisa. Um dado muito relevante aqui para você no final desse vídeo, presta atenção. Lembra que lá no começo eu falei que a gente tem um orçamento executivo, depois a gente corre atrás de todos os descontos? Pois é, acabei de sentar ali na minha mesa e fazer um apanhado do valor total da obra e a gente economizou em relação ao orçamento inicial apresentado para os clientes, 14%. 14%. Ou seja, ao final, esse banheiro tirando 14% de tudo ficou em R$ 27.800. Gostou? Pois é. Eu também fiquei feliz com esse dado agora, menina. Lembrando que é um cálculo proporcional. Tudo é cálculo proporcional nesse canal, todos os quanto custa é cálculo proporcional. Amor, se eu fosse apresentar a planilha orçamentária da obra inteira, a gente ia ter, na verdade, uma aula de uma hora e meia de duração. Aliás, eu tenho um curso, que chama Minicurso de Orçamento. Meia hora e meia, mais do que isso. Mas isso é só para os meus alunos, arquitetos, designers de interiores e engenheiros que acompanham o meu trabalho lá no meu outro canal, o canal da Emira. Se você é profissional, faz o quê? Vai lá acompanhar o meu trabalho que vai que em algum momento este minicurso está disponível. Pois é. Então você tem que ir lá acompanhar, tá bom? E aqui embaixo também tem o arroba emira.olanda, que é o meu Instagram também, para falar só com você, profissional da nossa área. Construção civil. Precisou? Pode chamar. O que eu puder fazer para ajudar, estaria aqui disponível. Tem um monte de 52 pessoas que já foram embora. Que eu estou só nessa enrolação aqui no final. Por hoje é só. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau. Não vai embora antes de dar um like, gente. Sabe, uma coisa... Fiz todo um cálculo, uma conta, um negócio. E você vai embora. Nem um like me dá nesse vídeo. Ah, eu, hein? Meu nó, que eu estou doendo. Quebra, né? Poder se mexer. Alice acha que é mais alta que eu. Só no sonho dela que ela acha que ela é mais alta que eu. Onde é que já se viu? Irmã mais nova, ser mais baixa. Não tem essa... Não tem... Perdi minha piada. Me lasquei. Boa tarde. Onde é que se viu? Irmã mais nova, ser mais baixa. Nunca se viu. Por que não há? Essa é a realidade. Eu sou mais alta e sempre serei. Que a irmã mais baixa é muito maior. Que a mais velha. Gosta. O pessoal está esperando a coisa da arquitetura. Tá. Tchau. Tchau. Vamos lá.